Eu sou o vento que move o ar, a voz para libertar o começo de tudo que te calou Pode se enfurecer, jamais seria a você, esse ódio tudo é só porque eu sou Quando eu passei por essa pós-suja-te e eu disse Ei, olhou de cima e abaixo, comeram cada pedaço, então eu disse Ei, tá achando que meu filho não é meu corpo, eu que mando, eu faço o que eu quiser E vê se sai da frente porque aqui não tem corrente para me prender Porque eu sou o vento que move o ar, a voz para libertar o começo de tudo que te calou Pode se enfurecer, jamais seria a você, esse ódio tudo é só porque eu sou Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar Quando eu passei por essa pós-suja-te e eu disse Ei, olhou de cima e abaixo, comeram cada pedaço, então eu disse Ei, tá achando que meu filho não é meu corpo, eu que mando, eu faço o que eu quiser E vê se sai da frente porque aqui não tem corrente para me prender Porque eu sou o vento que move o ar, a voz para libertar o começo de tudo que te calou Pode se enfurecer, jamais seria a você, esse ódio tudo é só porque eu sou Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar Eu sou Eu sou o vento que eu sou e ninguém vai me mudar Eu sou o vento que eu sou e ninguém vai me mudar